Tá aqui, Carlinhos. Acabaram de me ver ali no VT, eu dançando, aí Carlinhos tava aqui dizendo que é a mesma dança. É padrão de qualidade, meu filho, não tem por que mudar. É o mesmo estilo que é o padrão, tem que manter o mesmo padrão. 11 horas e 57 minutos. Você que tá acompanhando a gente aqui no nosso programa da Comunidade, ontem teve votação lá na ordem pra escolha do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e os advogados reelegeram o Marco Aurélio Schoi para mais três anos à frente da Ordem dos Advogados. O processo eleitoral com três chapas concorrentes teve um pleito tranquilo durante todo o dia. O Bruno Fonseca esteve lá e acompanhou tudo. Roda aí. A votação começou pela manhã de quarta-feira no Sambódromo de Manaus. Três chapas concorreram, unidos para avançar do candidato à reeleição Marco Aurélio Schoi, Nova OAB de Jean Cleuter Simões Mendonça e Renova OAB de Verdade, do candidato Marcelo Kizen. Colocando nas mãos de Deus e da advocacia amazonense o poder de escolha. Uma festa da advocacia amazonense. Eu espero que a campanha corra bem e eu tenho certeza que isso vai ocorrer com voto e com alternância de poder. Renovação e de combate a tudo que está de errado, a nossa advocacia está confiante. Cerca de 7 mil advogados estão aptos a votar e quem não exercer o papel está sujeito a uma multa, a de 160 reais. Nós esperamos o melhor que tudo ocorra com tranquilidade. Nós sabemos que uma eleição nunca é fácil, sempre tem alguns contratempos, mas no geral está tudo ocorrendo de forma tranquila. Nas primeiras horas de votação, as urnas eletrônicas de duas sessões apresentaram problemas e foram substituídos. A categoria reelegeu para mais três anos à frente da OAB o presidente Marco Aurélio Schoi com 2.290 votos, com a diferença de apenas 169 do segundo candidato. 11 horas e 59 minutos. Você que acompanha o programa da comunidade continua ligado com a gente. Hoje a gente vai trazer para você informações e presta atenção porque agora é futebol, é minha gente? Ah, futebol! Tem uma notícia boa para você que está aí do outro lado. O Vitor Gouveia vai trazer informações para a gente porque você pode trocar alimentos não perecíveis por ingressos para a semifinal do torneio. O evento é hoje lá na Arena da Amazônia. Vitor, me conta essa história. Como é que vai ser isso? É isso mesmo. Essa notícia aqui é para quem é amante de futebol. Hoje, lá na Arena da Amazônia, tem a rodada dupla da semifinal da Copa Libertadores Feminina. O Iranduba, que é o rook da Amazônia, vai jogar contra o Atlético Uila e logo após tem Santos e Colo Colo. E quem quiser assistir esse jogo hoje lá na Arena da Amazônia pode trocar o ingresso por um quilo de alimento não perecível. É isso mesmo. O estande da Libertadores, que fica lá no Manauara Shopping, está trocando esses ingressos por um quilo de alimento não perecível. O limite é de quatro ingressos por pessoa. Então, se você nunca conheceu a Arena da Amazônia, nunca viu um jogo de futebol lá, hoje é a oportunidade. Vá no estande que fica localizado lá no Manauara Shopping, troca esse um quilo de alimento não perecível e vá assistir esses dois jogaços. Também dá força aí para as meninas do Iranduba. O horário é até as cinco horas da tarde. Até as cinco horas da tarde você pode trocar esse ingresso. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. É uma oportunidade para a gente prestigiar o futebol amazonense. Porque há exemplo do que acontece no Rio de Janeiro, que todo mundo fica louco, vai todo mundo lá para o estádio para acompanhar os jogos. Nós não fazemos isso, infelizmente. E aí fica as meninas lá na luta, os jogadores também se esforçam, dão tudo o que eles podem, tiram toda a força que tem no âmago para poder fazer um bom jogo e não tem ninguém assistindo. Ou uma plateia completamente vazia, infelizmente. Doze horas ou com pouca gente, né? Porque, infelizmente, é uma tristeza a gente não prestigiar o nosso futebol. A Amazon Prev realiza audiência pública para apresentar as novas ações para a Previdência Estadual no ano de 2019 e faz uma avaliação da performance da instituição no ano de 2018. Quem foi lá conferir foi o Luiz Rodrigues e ele que conta as histórias, esse detalhe para a gente aqui na tela. Luiz. Márcia, nós estamos na sala do Conselho de Administração aqui da Amazon Prev. Ao meu lado, o presidente do Conselho de Administração, Vandermotta, o doutor Vandermotta. Doutor, hoje são esperados quantos servidores públicos aqui para acompanhar esse planejamento de ações da Previdência Estadual para o ano de 2019? Na realidade, foram convidados todos os órgãos do Estado, o Estado como um todo, todos os poderes, todos aqueles que fazem parte dos servidores efetivos do Estado, para compor e assistir a reunião hoje do Conselho, que vai tratar do planejamento estratégico do ano de 2019. Isso é muito importante porque aqui nós tratamos do patrimônio do servidor público. Aqui que está a segurança do servidor público, aquele que trabalha, que presta o seu serviço na área de saúde, segurança, educação, em todas as áreas do Estado. Aqui é a segurança, é o patrimônio dele, é a garantia de que depois dos anos trabalhados, o recurso dele aqui está sendo aplicado e bem aplicado, para que ele possa no futuro ter os seus benefícios, principalmente a sua aposentadoria ou os benefícios de sua família, assegurados. Então, o que o servidor público pode esperar com esse planejamento para o ano de 2019? Principalmente transparência. Nós sabemos que nós vivemos economicamente, o país tem passado por muitas turbulências, o mercado varia muito, esse recurso, por exemplo, dos servidores, ele fica aplicado em várias instituições financeiras aqui do nosso Estado. E aqui dentro do Amazon Prev, existe um comitê de investimentos que acompanha diariamente a evolução desses recursos, acompanha diariamente a situação do mercado, a evolução de mercado, ou seja, um problema dos Estados Unidos com a China lá, envolve no mercado nacional, a mudança agora, que nós não sabemos, vamos ter mudança de presidência da República, que tem mudanças no rumo da economia do Brasil, isso tudo tem que ficar atento para se saber realmente se os recursos que aqui estão disponíveis, que são dos servidores, se eles realmente estão sendo aplicados de forma correta, que é essa a função da instituição Amazon Prev. E essa audiência de hoje é exatamente para que os servidores, os representantes dos servidores dos órgãos, possam ter essa noção, possam ter essa ciência. Então, obrigado, doutor Vandermoto. Então é isso, Márcia. A palavra que fica para o ano de 2019, para o servidor público, é que as coisas serão mais transparentes. Nós voltamos com você aos estúdios. Obrigada, Luiz Rodrigues. Isso porque a Amazon Prev já ganhou, inclusive, premiação internacional e nacional, por causa da valorização que eles têm dos funcionários e a valorização da Previdência Estadual. 12 horas e 4 minutos. Vamos lá, minha gente, que a Polícia Rodoviária Federal lançou o edital do concurso para o ano de 2019. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Gabriela Moreno. Roda aí, Gabriela. Sim, Márcia, são 500 vagas para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal, sendo 23 para o Amazonas. Os candidatos devem ter curso de nível superior completo em qualquer área e carteira nacional de habilitação. São 40 horas semanais, com salário de R$ 9.473,57. As inscrições custam R$ 150,00 e devem ser realizadas entre 3 a 18 de dezembro, por meio do site sesp.unb.br.concursos. Volto com você. Obrigada, Gabriela Moreno, que trouxe informações aí de concurso para você que tem do outro lado. Fica ligado, ontem nós falamos da Marinha, hoje a gente está trazendo mais uma dica para você. Então fica informado aí, porque 2019 vai ser um ano próspero e abundante, vamos crer. 12 horas e 5 minutos, mas não vai ser nem próspero, nem abundante para esses dois aqui. Dois homens foram presos por tráfico de drogas na Zona Norte. A droga estava escondida no fogo da casa deles. Quem vai contar os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Olá, Márcia, é isso mesmo. Dois homens foram presos na noite dessa quarta-feira, por volta das 10h30 da noite, por tráfico de drogas. A polícia recebeu uma denúncia em que dizia que um homem estaria na rua Raimundo Parente, lá no Perpétuo Socorro, na Cidade Nova, e que ele poderia estar ali traficando. A polícia foi até o local e encontrou o homem com as características de Caio Ferreira Pereira, de apenas 21 anos. Questionado e revistado, a polícia encontrou com ele uma arma na cintura e ali a polícia perguntou por que ele estaria com aquela arma, que estava totalmente carregada, viu, Márcia? Ele disse à polícia que estava fazendo a segurança da boca. Foi aí que a polícia foi até a uma casa e encontrou Cláudio Rodrigues Pereira, estava dentro dessa casa e disse aonde a droga estava, Márcia. E acredite, a droga estava escondida no forro da casa. Aí eles foram presos e foram levados ao sexto DIP, viu, Márcia? Olha, ambos possuem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Bruno Fonseca, para o Agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Sabe como é que a gente vai ver um Brasil mais digno, um Brasil melhor, quando a gente começar a trabalhar as crianças de agora, para que no futuro elas sejam crianças evoluídas, com estudo, com a consciência moral, para elas não delinquirem. Porque todas essas pessoas que nós fazemos aqui com o envolvimento no tráfico de drogas, ninguém começou tarde da vida, não. Começou criança, porque teve acesso a traficante, infelizmente. Esse é o nosso Brasil. E gente que não se recupera, gente que não se recupera, vira uma fábrica de fazer bandido, infelizmente, nosso sistema prisional. Isso não é novidade para ninguém. Doze horas e sete minutos, um homem foi preso, suspeito de estuprar a própria enteada. Foi depois de uma festa em família, em que ele teria ingerido bebida alcoólica na companhia da adolescente. Que é isso? Que cabeça é essa louca? O Luiz Rodrigues traz os detalhes para a gente. Luiz? Márcia, nós estamos aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, onde neste momento está sendo apresentado o Jairon Alves da Silva, de 36 anos. Ele que é acusado de estuprar a própria enteada. Quem vai falar mais sobre o caso é a Delegada Joyce Coelho. Bom dia, Delegada. Como é que aconteceu o momento da prisão do Jairon? Bom dia. É um cumprimento de prisão temporária que nós pedimos para investigar dois casos que estão aqui na nossa delegacia. O primeiro é um flagrante delito ocorrido no dia 10 de novembro, em que ele foi flagranteado por estupro de vulnerável após ter saído com uma garota de 14 anos e após ela ter ficado bastante alcoolizada ou drogada, ele consumou o ato sexual com ela e ela relata que não consentiu e também não se recorda do fato. Nós fizemos um levantamento e já havia uma investigação em andamento, uma notícia de que no mês de julho do corrente ano, esse mesmo fato teria ocorrido com uma enteada dele, uma adolescente de 16 anos. E considerando a semelhança do fato, nós cruzamos as informações e resolvemos pedir a prisão temporária dele e também uma busca e apreensão para que encontrássemos algum tipo de substância no apartamento dele e pudéssemos fechar essa investigação. E no apartamento dele, doutora, foi encontrado alguma coisa, alguma substância que pudesse demonstrar que ele teria cometido mesmo esse tipo de crime? Bom, no apartamento dele nós encontramos duas cartelas de um medicamento controlado para dormir e isso a gente só vai poder responder com certeza com o laudo na mão, né? Com o laudo que vai atestar. A bebida alcoólica por si só já é capaz de causar, dopar as vítimas, contudo elas relatam que esses efeitos perduraram muito, muito tempo, então a gente só vai esperar o laudo para poder pedir a comparação se tem alguma coisa a ver com essa substância. Agora, delegada, é a segunda acusação que ele recebe por estupro, né, por abuso de menor, mas essas provas, essas acusações, essas duas acusações não são suficientes para que ele fique atrás das graves? Sim, sim, nós pedimos uma prisão temporária para esperar a feitura do laudo que como é um toxicológico ele tende a demorar um pouco e aí nós temos a opção de pedir a prorrogação dessa prisão temporária ou mesmo a conversão dela em prisão preventiva a depender do resultado da investigação. De sorte que ele já se encontra indiciado pelo primeiro, pelo flagrante e ele também vai ser indiciado hoje, interrogado, indiciado pela segunda investigação, os dois por estupro de vulnerável. E a vítima desse segundo caso, onde ela está neste momento, delegada? Bom, a vítima, ela está com a família, normal, a família não tinha conhecimento que ela tinha saído com ele, as duas vítimas estão com suas famílias. Esse caso serve de um alerta para os jovens, para os jovens em geral, o adolescente, para não consumirem nada, sem não confiarem nas pessoas, evitarem o consumo de bebidas abertas, não confiar em que saem, porque muitas vezes acontece um caso desse e só depois que vem o arrependimento. Ok, então obrigado, delegada. Então isso, a delegada alertando para que as crianças ou as adolescentes possam tomar cuidado, não confiar em ninguém e não receber bebida alcoólica. Nós voltamos com você, Márcia. Obrigada, Luiz Rodrigues. E a delegada dá um conselho para quem vai para uma festa com desconhecido. Como é que faz quando o cara que você conviveu a vida inteira está tendo a mesma atitude de um desconhecido, que é batizar a bebida e dar o golpe do boa noite, cinderela, para a própria enteada, para meninas mais novas, que é isso, é loucura. E foi encontrar dentro da casa dele remédio para dormir, que ele provavelmente pode ter usado dentro da bebida das meninas. 12 horas e 12 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, fica ligado que amanhã vai ser a manhã inteira de Segredo do Cofre, porque no fim de semana vai ter bazar para você. O nosso querido Emerson Santos estará lá no Que Importe com todas as economias que você puder fazer nesse mês de dezembro. Então vai lá para o Que Importe a partir de amanhã. São mais de 60 lojas. Dentro do nosso cofre tem um vale-compras de 300 reais, que você que é telespectador do programa da comunidade vai poder levar para fazer aquela festa lá no bazar para você. São mais de 60 lojas com descontos que chegam a 70%. É a sua oportunidade para você comprar aquele presente bem legal para o seu ente, para o parente, para você, para poder passar o Natal farto, Natal com muito desconto. Porque Natal bom é Natal com desconto, onde você fica bem e gasta pouco. Vou logo avisando. Vamos mudar essa cabeça para 2019 e vamos viver um ano com muita prosperidade e com economia. Vamos lá, 12 horas e 13 minutos. No fim de semana, a Secretaria de Esportes Juventus... Não, meu filho. Ai, Jesus. Eu comecei a falar de economia. Eu comecei a falar de economia e fiquei doida, Vanessa. Sabe como é que a pessoa está desse jeito, querendo fazer economia? Fiquei doida. Olha só, quem não está querendo pagar ingresso, está querendo ir para o Nayara, às eventos, você ia ao custeio do ingresso essa sua oportunidade. Ainda vai levar um boné muito estiloso. Adorei esses bonés. Sério, gente, adorei muito mesmo esses bonés e você pode ganhar esses bonés. O que você vai fazer? Manda aquela foto com aquela selfie aqui para o nosso programa da comunidade e você vai levar hoje aqui no nosso programa. A gente vai dar... A gente vai sortear dois bonés com dois pares de ingressos, um par para cada boné e vai levar também um CD da Nayara Azevedo. Amanhã a gente sorteia mais um boné com um par de ingressos e mais um par de ingressos sem o boné. Nós temos quatro pares e tem três bonés. Então, com esses bonés, hoje nós vamos sortear dois. A pessoa que vier buscar vai poder escolher o boné que vai querer. A gente não vai determinar, eu vou sortear agora o de oncinha, eu vou sortear o vermelho, não. A gente vai sortear o boné com o par de ingressos e quem vier buscar escolhe qual é o boné que quer, ok? Aproveita e faz a selfie agora e já manda para o nosso WhatsApp. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.